Quadra 807 Sul, no Lago Sul, na capital brasileira, sede da Embaixada da Noruega. Aqui, os governadores dos nove estados da Amazônia Legal, vice-governadores e representantes dos governos dos estados, puderam ter o primeiro encontro desta sexta-feira na capital federal. A reunião com os embaixadores da Noruega, Reino Unido e também da Alemanha. Da Embaixada da Noruega, os nove representantes dos estados da região da Amazônia Legal vieram aqui para a Embaixada da França. Um novo encontro desta feita com o embaixador francês. O governador do nosso estado, Wilson Lima, conversou com a reportagem Bandi e deu detalhes do que está sendo tratado nesses encontros. Nós saímos daqui com uma impressão muito positiva dessa aproximação que nós estamos fazendo com as embaixadas, que têm interesse, cujos países têm interesse em investir na preservação da floresta. E, naturalmente, que os assuntos que foram abordados aqui, a necessidade de ter essa aproximação dos recursos do Fundo Amazônia e também criar outras alternativas além do Fundo Amazônia e que o consórcio de governadores da Amazônia, que também os governadores individualmente, possam firmar essas parcerias como já vem acontecendo. Indagamos ao governador também sobre a situação de momento, o que tem feito o governo do Amazonas para conter não só as queimadas, como também o desmatamento no estado. Em agosto, nós registramos um aumento de desmatamento e também de aumento de focos de queimada. E aí, a partir do dia 21, e com ações que também a gente já vinha tomando, no início do mês de agosto, nós estabelecemos o decreto de emergência, aderimos no dia 21 a GLO, lançamos um sistema de monitoramento geoespacial e uma metodologia de cruzamento de dados, no mês de setembro nós já tivemos uma redução considerável. Inclusive, nesses primeiros 10 dias de setembro, nós já tivemos uma redução de mais de 70% dos focos de queimadas em relação aos últimos 10 anos, levando em consideração que esse mês de setembro no estado do Amazonas é o mês mais crítico, onde há o período mais complicado dessa estiagem, onde surgiam a maior quantidade de focos de incêndio. Então, a situação hoje no estado do Amazonas de focos de incêndio e de queimadas está controlada. Então, vamos lá.